... Declaro aberto o Fórum Internacional de Sistemas de Saúde comparado da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Informo aos senhores parlamentares que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara. Informo ainda que as imagens e o áudio estarão disponíveis para serem baixadas na página dessa comissão logo após o encerramento do trabalho e que as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens da Agência Câmara na página da Câmara. Informo que as filmagens da TV Câmara poderão ser solicitadas junto à Secretaria dessa comissão. Este Fórum Internacional foi convocado nos termos de requerimento número 219 de 2015 do nobre deputado Dorico Monteiro, subscrito pela deputada Carmen Zanotto, tendo sido aprovado por esta comissão. Eu gostaria de chamar à mesa, inicialmente, o nobre deputado Odorico Monteiro, a quem peço a salva de palmas. O Odorico Monteiro, deputado federal, tem sido um extremo atuante deputado aqui. E para que todos, antes da gente começar a primeira mesa, entendam como é que nós formulamos a comissão, a Comissão de Seguridade Social e Família, hoje é a segunda comissão da Casa em número de deputados federais. Nós hoje temos nessa comissão 104 deputados federais que fazem parte da comissão, só perdendo para a CCJ, portanto, a Comissão de Constituição e Justiça. Dado a esse número, nós resolvemos abordar todos os temas da Seguridade Social, que é o tripé da Constituição Federal. Por esse motivo, Noronha, arrumamos a comissão de tal ordem que, cumprindo o regimento, estabelecemos as três subcomissões permanentes para que pudéssemos tratar da Seguridade de forma integral. Então, nós criamos a Subcomissão Permanente da Saúde, por isso da qual o Odorico é presidente, então trata especificamente da saúde, a Subcomissão Permanente da Previdência Social, tratando todos os temas da Previdência Social, correlatos, inclusive um aos outros, e a Subcomissão Permanente da Assistência Social, que tem a Previdência Social, é o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, e a da Subcomissão da Assistência Social, o deputado Vitor Lipe, é o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais. Essas três subcomissões trabalham conjuntamente, por isso eu disse que o Odorico tem um trabalho importante, porque este fórum está ocorrendo dentro da Comissão de Seguridade Social, sobre a coordenação da Subcomissão Permanente de Saúde, o que tem, portanto, uma função importantíssima do desdobramento do que for debatido aqui. Não só isso, nós podemos trabalhar com seis subcomissões ao todo, três permanentes e três subcomissões especiais. E decidimos esse ano que as três especiais seriam a subcomissão, que tratou, já apresentou o relatório, que vem, inclusive, dentro do tema, que vai debater esse fórum do financiamento, da reestruturação do Sistema Único de Saúde e do financiamento. Foi relatada pelo deputado Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, e presidida pelo deputado Osmar Terra e pelo deputado Dr. Jorge, ambos, um do Rio Grande do Sul e outro do Espírito Santo. Também foi feito pela deputada Benedita da Silva, a qual eu tive a honra de ser relator dessa subcomissão, apesar de estar na presidência, a subcomissão que tratou de avaliação das doenças, ou da saúde, desculpe, e da assistência social dos programas da população negra. E apresentamos, na semana passada, questões sobre anemia fosforme, sobre glaucoma, sobre a questão dos programas de transferência de renda, com impacto da focalização da população negra, e essa subcomissão. E hoje, amanhã, estaremos apresentando a terceira subcomissão especial, que, portanto, tem duração de 180 dias, que é para tratar da questão dos médicos no Brasil, a carreira médica. Essa subcomissão é presidida pelo deputado Mandetta, e é relatada pelo deputado Alexandre Sefiotti. Dentro desse cenário, dessas subcomissões e comissões que eu queria apresentar, cada momento deste que é feito hoje, como esse fórum, comparado dos temas universalizantes do mundo, nessa crise econômica que nós temos, nesse debate sobre governança e financiamento, traz um impacto importante dentro dessa estrutura da Comissão de Seguridade Social e Família. Só para vocês terem uma ideia, na última reunião, nós tivemos aqui, deputado Dorico, nós criamos também uma nova forma, que são três grupos de trabalho, que também funcionarão a partir de agora. não está no regimento, esse caso, mas foi criado. E você vai dizer, bom, mas o que é que isso interferiria? Porque alguns debates nacionais, eles ocorrerão por meio das subcomissões permanentes, das subcomissões especiais que são criadas, ou de grupo de trabalho. Veja, por exemplo, os três grupos de trabalho que foram criados, foi um da hidometriose, um que foi criado recentemente sobre a fosfetalonamina, cujo o presidente do grupo de trabalho é o ex-presidente da casa, Arlindo Quinalha, então está trabalhando amplamente da fosfetalonamina, foi coordenado pela subcomissão de saúde. E agora está aí que é o debate que nós estamos tendo sobre a fosfetalonamina. E na última reunião, foi criado um grupo de trabalho também com rapidez e com diligência, deputado Assis e deputada Conceição, que foi o grupo da microcefalia, pelo qual é coordenado pela Osmaterra e tem todo um grupo que está aí se envolvendo e trabalhando. Então, o que eu quis colocar é que a comissão, ela está preparada para trabalhar de forma estruturante os temas colocados, mas também, em emergência, nós criamos a figura dos grupos de trabalho que pode adivinhar de um tema que seja relevante de um fórum ou de um seminário bem colocado e a gente, ato contínuo, com agilidade, possa criar um grupo de trabalho para que possa desdobrar as ações. Com essas palavras, eu quero dizer que não há ação que tem sido feita nesta comissão com os deputados presentes que não tenham tido consequência imediata de desdobramentos. Portanto, esse fórum, ao trazer o debate importantíssimo de comparar sistemas universalizantes do mundo inteiro, do mundo inteiro, estamos ali com o México, em todo o mundo, nós vamos trazer para cá e, a partir daí, o deputado Odorico sistematizará no nome da subcomissão de saúde e daremos, portanto, o desdobramento necessário, principalmente, no momento em que teremos hoje à noite a abertura da 15ª Conferência Nacional de Saúde, na qual fiz parte do Conselho Nacional de Saúde, o Noronha Sabe, e atuei muito no sistema público de saúde e da assistência social antes de estar como deputado federal e antes, portanto, de estar na presidência dessa importante comissão. Eu quis fazer esse preâmbulo para que a gente possa dar o tamanho e a relevância da proposta do Odorico, do que ele propôs, para que a gente pudesse encaixar nas agendas que são apertados, que são várias audiências públicas e seminários desse fórum e dizer que este fórum para a Comissão de Seguridade Social tem total prioridade e importância e o desdobramento dele será tratado com a mesma importância do fórum no momento como esse em que a gente precisa de todas as cabeças pensantes do mundo para ver alternativas, para fazer o debate, para repensar, para pensar, para avaliar, mas sem sombra de dúvida para tratar o usuário do Sistema Único de Saúde, no caso do Brasil, com a melhor forma possível, com eficácia, com eficiência, mas também com a assistência que ele é digna e merece. Tanto, dito essas palavras, eu quero dar início à abertura, chamando para a mesa, antes de passar a palavra para o Odorico, o doutor Gerardo Alfaro, coordenador da Unidade Técnica de Sistema e Serviço de Saúde da OPAS OMS, a quem já agradeço também ao doutor Molina, sempre por todo o trabalho, a doutora Leonor Pacheco, vice-presidente da Abrasco, e mando um abraço para o doutor Luiz Eugênio, que tem sido... Hã? Gastão. Luiz Eugênio. Agora Gastão já trocou, então, portanto, não tem problema, o importante é que a instituição continua. E mando um abraço para ele também, não há dificuldade. Eu queria chamar agora à mesa o nosso doutor Juradir Frutuoso, esse secretário que representa aos secretários, porque o Jurandir, apesar de secretário executivo do CONAS, já foi secretário do Estado do Ceará e, para nós, é sempre secretário de Estado atuante e, portanto, que vem dando esse posicionamento na nossa comissão. Feito isso, eu queria agradecer a todos pela abertura e, ato contínuo, passar a coordenação desta... desta... desse seminário, desse fórum nosso internacional para o deputado Dorico Monteiro, a quem desejo todo sucesso, a quem desejo sempre que faça as coisas com... essa vibração, viu, essa animação, essa empolgação que tem feito, essa empolgação nordestina, porque eu acho que a motivação e o entusiasmo estão, talvez, as melhores ferramentas das mudanças que nós precisamos fazer que vem de dentro e de dentro para fora e, por isso, a gente, quando está entusiasmado, faz mudanças que, muitas vezes, a gente nem imagina que é possível ser feitas. Portanto, Dorico, continue aí com seu entusiasmo, passo a presidência desse fórum para a Vossa Excelência e desejo a todos um dia de pleno sucesso e este. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente, eu tenho brito, satisfação, muito obrigado pela deferência e generosidade, ser baiano generoso. Dizer, agradecer a todos, a todas, saudar aqui os nossos deputados, o deputado Assis Carvalho, o deputado Conceição, o deputado Lipe e, aqui, assim, durante o dia, vão chegando, participando, passando, os deputados todos e o mais importante é que ficam aqui as contribuições que serão depois formadas em relatório e, entendendo da importância desse tema e fazendo um link já da casa com a Conferência Nacional de Saúde, foi que nós tivemos essa preocupação de organizar esse fórum. Na realidade, eu diria que a 14ª Conferência Nacional de Saúde, se a gente pensar de um legado dela, foi o mais médico. Eu não tenho dúvida que, quando a 14ª Conferência Nacional de Saúde pautou a questão do acesso adequado, em tempo oportuno e, e ali, junto, lançando a política de saúde da população, do campo e da floresta e das águas, ali estava se colocando onde é que estavam os grandes vazios existenciais do Brasil. Estava na população da floresta, ribeirinha da Amazônia, população das águas, população do semiárido nordestino e periferia das grandes cidades. E foi muito importante para o Brasil, naquele momento, entender como é que a Inglaterra tinha resolvido o seu problema de acesso a médicos em regiões remotas, como é que Portugal e Espanha com 4 médicos por mil habitantes ainda tinham necessidade de provimento de médicos em cooperação internacional. Foi muito importante entender países como a Austrália passaram mais de 15 anos tentando construir programas de garantia de acesso e eu não tenho dúvida que o SUS no Brasil, como sendo o único país do mundo com mais de 150 milhões de habitantes com sistema universal, que é a Europa o maior sistema é o alemão com 82 milhões, tem um desafio muito grande. Primeiro, construir um sistema universal num país continental, depois num país extremamente desigual e depois com baixo valor per capita de financiamento. Então, eu diria que também o financiamento que eu acho vai ser o grande tema dessa conferência, a questão da gestão sistêmica, a questão da governança sistêmica do SUS, nós entendemos, então, que esse fórum tem o papel de fazer esse link do debate que vai estar acontecendo na conferência, os seminários internacionais que aconteceram ontem, domingo e segunda, que aconteceram 29 e 30, também por ocasião dos delegados internacionais da conferência, e a gente nada mais do que abrigar aqui na Comissão de Seguridade Social, também presidida pelo deputado Antônio Brito, campeão na sua gestão já de aprovação de projetos de lei, foram quantos? 240 projetos de lei, nós já aprovamos esse ano aqui nessa comissão, ou seja, fora as comissões especiais e os grupos especiais, que rapidamente, só para vocês terem uma ideia, dia 12, agora de novembro, nós realizamos a audiência pública da fósforo etanolamina, começou às nove horas da manhã, terminou sete horas da noite, isso praticamente sem parar para o almoço, debatendo e discutindo essa droga que tem causado um grande debate nacional. E aqui, então, quero agradecer aqui a nossa querida professora Asa Cristina Laurel, a nossa musa da medicina social latino-americana, já na faculdade de medicina, eu vim com os livros laurel para cima, laurel para baixo, estudando, e ali a nossa referência importante, essa contribuição. Mais tarde, nós vamos estar, outros convidados que vão estar chegando para outros temas. O Henrique Botelho já estava praticamente com a passagem comprada, já embarcando, aí acabou de receber um convite para integrar o Ministério da Saúde em Portugal, aí teve que, infelizmente, declinar. O governo mudou e aí, de qualquer maneira, foi um convidado nosso que teve, foi contaminado por um convite e desejar a ele boa sorte. E o Henrique tem sido um grande parceiro desse tema no Brasil. Então, vou passar aqui, vamos aqui pela, passar para o Geraldo Afaro, da OPAS, depois a Leonor e depois o Jurandir. E estamos aguardando aqui, hã? Primeiras damas, então está bom, está tranquilo. Vou começar pelo abraço, pelo Leonor. e o ministro viria ontem, mas ele, com essa questão da conferência, ligou já às 10 horas da noite dizendo que teve que fazer uma agência de última hora, vai ter uma coletiva agora sobre a questão da AIDS, inclusive anunciando bons números do nosso programa de AIDS, mais uma vez, conseguindo melhorar os nossos indicadores, mas está vindo, está chegando já a doutora Lenin Santos, que é secretária da Secretaria de Gestão de Estratégia Participativa, está chegando. Então vai participar. Então passar para o Leonor a Chico, representando a Associação Brasil de Saúde Coletiva. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de trazer as desculpas do doutor Gastão, que é o nosso presidente, para os próximos anos, e ele decidiu por uma diretoria colegiada da qual eu faço parte, e estou muito feliz de estar aqui nesse debate, de tão alto nível, né, Dorico? Já nos encontramos em diversos fóruns. A Brasco, nessa sua gestão, ela vai incluir uma importante plataforma internacional, e nós estamos na próxima reunião de diretoria, que deve ocorrer agora no dia 3 de dezembro. Provavelmente, nós vamos fechar a nossa pauta do que vai ser a atuação internacional da Brasco, para além do que a gente já faz, né? Então é muito importante eu, inclusive, levar para a nossa reunião de diretoria, o que vai ser discutido aqui, e a programação toda está extremamente interessante, e desejamos a todos, então, uma boa, um bom fórum internacional. Obrigada. Vou passar para o Geraldo Afaro, representando a Organização Pan-Americana de Saúde. Bom dia. Quero transmitir um grande abraço de parte do Dr. Joaquim Molina para todos vocês, cumprimentar os deputados Antônio Brito, presidente da Subcomissão da Seguridade Social e Família, senhor deputado Dorico, parceiro e lutador de muitos anos já, subpresidente da Comissão da Saúde, Dr. Jurandir. Presidente da Comissão. Subcomissão? Comissão. 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 Isso. Desculpa. Jurandir, parte de Conas, a professora Leonor Pacheco da Brasco, e cumprimentar os senhores deputados, colegas, parceiros todos e só transmitir quatro linhas de desafios que a gente considera todo o sistema que procura ser universal teria e, porém, o Brasil não escapa destes desafios. O primeiro deles é a necessidade de ampliar o acesso equitativo e efetivo a serviços de saúde integrais, de qualidade, centrados nas pessoas e nas comunidades, garantir o desenvolvimento da estratégia de saúde da família, baseada na atenção primária, mas uma atenção primária integral, conceptualmente ampla, capaz de articular os serviços na lógica de redes e superar aqueles efeitos indesejáveis da fragmentação. Um segundo desafio, fortalecer a governança, acrescentar a gestão do sistema e as capacidades de regulação, garantir a produção e sinergia e complementariedade num sistema público e universal. O terceiro desafio, aumentar e melhorar o financiamento com equidade, com eficiência, sem olhar propostas de focalização que se contraponham ao princípio de universalidade e aprofundem os estigmas e a segmentação da população com restrição de benefícios conforme a capacidade de pagamento, sem perder de vista os valores que dão fundamento ao SUS e a integralidade aos cuidados da saúde. E uma quarta linha que vai dirigir a fortalecer a coordenação multisectorial para poder abordar os determinantes sociais da saúde que garantam a sustentabilidade da saúde universal. desde já parabenizar esta iniciativa de gerar este foro como espaço de análise, de discussão, de ideias em apoio ao desenvolvimento SUS e desde a OPAS ratificar nosso compromisso, ficamos atentos e à disposição plena para participar ativamente em aquelas tarefas que vai generar este foro internacional. muito obrigado. Obrigado. Geraldo, passar para o nosso representante do CONAS, o grande frutuoso. Eu queria saudar o deputado Odorico Monteiro que vai presidir esta mesa de debates e dizer da nossa admiração pelo trabalho que ele tem feito ao longo da vida no sentido de efetivar o sistema de saúde no Brasil. Desde a sua trajetória lá no município pequeno do Icapuí até Fortaleza e agora de nacional tanto do Ministério quanto agora na Câmara dos Deputados. E reconhecer tanto nele quanto o deputado Beito, Adelbulião e outros mais, a Cis Carvalho aqui presente também, a deputada Conceição e o Lipe, o trabalho que eles têm feito e atenção, que eles têm nos emprestado nas horas que nós precisamos do Parlamento para discutir ou para tentar efetivar alguma das nossas ideias, pontos de vista ou necessidades que o sistema enfrenta quando o assunto ainda é de aqui a casa. A última atuação deles se fez no momento da discussão da Lei 13.019, onde todos foram da extrema importância para que aqui se imprimisse à vontade e se afastasse uma ameaça grave que se abatia sobre o sistema. E aí eles foram muito afetivos, o deputado Sola também aqui, a um cento mais, também muito importante, então eu queria agradecer de pronto, porque é muito bom pedir, né, mas é importante também agradecer para ter as pessoas lembrarem que a gente sempre está voltando, está fazendo novos pedidos, viu, Brito? Essa é a intenção, mas também é de coração essa fala. Doutor Geraldo Afaro, que representava a OPAS, a professora Leonor, que foi a minha orientação de mestrado lá na UNB, e o professor Gabardo, o secretário Gabardo não pôde vir, ele vai vir à noite para a abertura da Conferência Nacional de Saúde, e não pôde estar aqui agora pela manhã, mas eu queria parabenizar pelo evento numa hora muito oportuna, e esse muito é em cápsula o sistema brasileiro de saúde está precisando de discussão desse nível para poder colocar-se diante da sociedade como, vou chamar de uma entidade que precisa ser por ela reforçada. E aqui na Câmara dos Deputados, no momento em que acontece a 15ª Conferência Nacional de Saúde, não podia ser melhor a hora. A hora é agora. A hora é agora, a gente discutir vários pontos que estão aí nos atormentando do dia a dia. O desafio do modelo assistencial precisa ser trocado por nós, e o Dorico com certeza vai, dentro desse estudo comparado entre países e sistema de saúde, vai tocar esse ponto com certeza. A questão do desafio do financiamento, que está ali o professor Atlas esperando a sua participação na mesa seguinte, e será de grande relevância. E, dentro da Conferência de Saúde, a questão do direito quanto à saúde. Nós temos que ter isso como a nossa, o nosso principal ponto de discussão dentro dessa Conferência de Saúde, inclusive hoje, firmando-se à tarde o nosso movimento em defesa do SUS, mais uma vez, que sairá da catedral por volta de 14 horas e deverá vir até aqui numa grande demonstração de que o povo, na verdade, está precisando demonstrar, aliás, está demonstrando a sua preocupação com a sustentabilidade do sistema. Esses movimentos, eu lamento muito aqui em estado o professor Henrique, Henrique Boteiro, pela qual nós temos uma grande amizade e sabemos da sua competência, mas Portugal vai ganhar, sim, com a do Henrique para o Ministério da Saúde. Você deu uma dúvida? Ontem eu tive uma discussão, aproveitando essa oportunidade, só para terminar rapidinho, ontem nós recebemos no CONAS representantes do Ministério da Saúde, trazidos pela Embaixada da Dinamarca. Você fala, o que tem a ver uma coisa com a... Tem tudo a ver, né? Dinamarca com 5 milhões de habitantes, nós com 200 milhões de habitantes. Dinamarca, um país pequenininho, o Brasil, de dimensão continental. Na discussão que aconteceu da tarde, você começa a entender que há várias coincidências entre uma coisa e outra. Quando você pensa que diferença cultural, social, etc., mas tem tudo a ver quando eles sofrem, por exemplo, com a questão do envelhecimento, a mudança do perfil demográfico, como sustentar essa população, como ofertar serviço de qualidade para essa população. Nós estamos entrando nesse processo agora de maneira aceleradíssima, né? Deveremos ter até 2030, aí 50 milhões de habitantes nessa condição de... da nossa condição de pessoas idosas, né? E, por outro lado, se vê que eles têm o que oferecer também quando você discute a questão do sistema de informação. Só para dar dois exemplos rápidos de como isso é bom no seminário desse de sistemas comparados, porque nós vamos poder ganhar um com o outro e um beber na fonte do outro para poder apressar e aprimorar os seus processos. Sr. Doutor Rodrigo, nós agradecemos a participação dessa mesa e parabenizam pela determinação e pela boa ideia de trazer esse debate em boa hora para dentro da Câmara, dentro da Conferência de Saúde do Brasil que se iniciará hoje à noite e em quatro dias deverá debater vários temas e firmar-se como locos de discussão e de produção de boas ideias para que se possa então continuar na luta pela efetivação dos seus. Obrigado. Obrigado, Jurandir. Bom, então vamos passar imediatamente para a segunda mesa, né, já para... Só me desculpa. É porque eu adotei aqui mas não saldei meu amigo Galeno Talmaturco, prefeito da do Ceará que foi secretário de Fortaleza quando era do Estado. Ele está ali atrás e eu queria salvar o Galeno aqui de presente. Galeno, levante aí, Galeno. Prefeito, deputado Brito, de Rerio Tava, no Ceará, viu, colega médico, urologista e eu tenho o privilégio de ser o deputado federal de Rerio Tava com mais de 4 mil vozes. Obrigado, Galeno. Bom, vamos à primeira mesa, então, depois da mesa de abertura. Quero convidar, então, para compor a Leonor, já vai ficar aqui, vai representar a Associação Brasil e Saúde Coletiva. Convidar a professora, doutora em Sociologia para a Universidade Nacional Autônoma do México e da LAMES, Associação Latino-Americana de Medicina Social e nossa grande militante da saúde pública mundial. professora Asa Cristina Laurel. Nós tivemos aí um probleminha de voo lá com o aeroporto Santos Dumont e o Paulo Busta ficou em possibilidade de chegar. E eu estou convidando para representá-lo aqui nosso querido amigo José Noronha, que é também do SEBS, Centro Prazer do Instituto de Saúde e também do Centro de Relações Internacionais da Fundação Oswaldo Cruz, que é um centro importante e coordenador dessa iniciativa que me parece extremamente importante para todos nós, Brasil Saúde... Brasil Saúde Amanhã. Brasil Saúde Amanhã. Então, que tem aí já uma visão de futuro importante sobre esse tema, aproveita e debate aqui com a gente. Então, vou passar. Eu acho que da Noronha tem até 11h30, né? 11h30. Pronto. Isso. Vamos começar com a professora Asa Cristina Laurel falando aí sobre esse desafio planetário de garantir a saúde como direito universal. Sim. Bom dia a todas e a todos. Vou falar em espanhol, não posso em português. E agradeço muito esta invitação. Creo que é um momento decisivo tanto para o SUS, que quero dizer que para todos os latino-americanos, o SUS é a ideia que os governos progresistas han retomado e o que eu vou fazer é fazer uma comparação entre os sistemas únicos e públicos de saúde com a outra ideia que, desafortunadamente, desde o meu ponto de vista, é a que domina hoje, não somente na América Latina, mas no no mundo, que é o que se vem chamando o sistema o asseguramento universal de saúde. Universal, eu digo entre aspas, porque em realidade, não é isso. E para isso, vou pedir que ponham uma lâmina que deixei aí para que me podam ir seguindo. Porque creo que há algumas questões que são que estão muito confusas, porque quando se fala de asseguramento universal em saúde e se fala de cobertura universal, há uma série de questões que têm que aclarar-se, porque para muita gente há uma confusão muito grande entre o que é a cobertura universal, porque se pensa que isso é o mesmo que permite a a población ter acesso aos serviços quando em realidade não é assim. E por isso, se vocês veem aqui em o que está horizontal, se fala sobre componentes, ou seja, aqui vou a comparar o que é a concepção básica do sistema, a relação público-privada, a cobertura de acesso e a cobertura de serviços. E então, horizontalmente, é como se presenta isso nos sistemas únicos de saúde e como está isso visto desde os seguros de saúde. Para começar, qual é a concepção básica de esses dois tipos de sistemas de saúde que são diferentes, e empecemos com o que é, a mesmo de ver, o que deve de lograr um sistema de saúde, que é a garantia do direito a saúde. E os sistemas únicos e públicos de saúde, isso é uma premisa, ou seja, se fazem esses sistemas precisamente para cumplir com a garantia do direito à saúde, mas, também, vocês sabem, têm problemas organizativos e muitas vezes de recursos. Em quanto ao seguro de saúde, podemos dizer que esse tipo de sistemas restringen muito frecuentemente o direito à saúde, o ignora ou o niega. E acho que esse é o primeiro tema que temos que tener muito presente porque se não vamos com uma confusão sistemática entre um tipo de sistema e outro. Então, eu quero plantear um tema que me parece muito relevante. Até os anos 80, não havia nenhuma discussão sobre se deve haver uma garantia do direito à saúde. E essa discussão começa em realidade com os programas de ajuste neoliberal que se fazem no mundo e aí começa a colocar em questão se deve haver uma garantia plena do direito da saúde ou se haverá que restringir ou limitar o limitar. E vou regressar a este tema mais adelante nos dois últimos ou três últimos pontos que vou exponer. E o segundo tema que quero poner, fazer uma comparação é a relação entre o público e o privado. Por que é importante esse tema? É importante porque a minha maneira de ver uma das dificuldades que têm os sistemas públicos e universais é que há em muitos países simultaneamente um privado de muita força política e econômica, então temos um problema de ver como se pode desde o sector público, desde os governos, como se pode regular esse sector privado para que não seja o sector privado que dê a lógica a todo o que é o sistema de saúde. os são por natureza públicos, ou seja, é em suas próprias constituições a partir de o público e pode haver uma relação contractual com prestadores privados. Por o em cambio, nos sistemas que se basam no asseguramento há uma lógica implícita que é a lógica de um seguro de saúde. O que significa, em primeiro lugar, que há uma separação de funções entre o que é o financiamento e a compra de serviços, o que é a prestação dos serviços e o que é a regulação. nesta três funções é necessário compreender que essa separação de funções no sentido que alguém finança e compra os serviços, outra instância presta os serviços, uma terceira instância regula, é o que permite introducir o mercado no sector de saúde. E digo isso porque se temos um sistema único de saúde, o financiamento, a prestação dos serviços e a regulação correm a conta de uma mesma instância. Aqui se argumentado que é importante separar estas funções e que o governo, o Estado somente é encargado de a regulação. E isso significa que então se introduz uma instância que financia e no esquema do aseguramento universal de saúde do o CUS aí se dá a administração dos fondos de saúde a instâncias que tiendem a ser instâncias privadas. Isso é o que aconteceu, por exemplo, no sistema colombiano, onde as empresas promotoras de saúde, como o chamam, são instâncias privadas que financiam e compram os serviços e o compram con um mecanismo supostamente de competência de distintos prestadores e serviços. E isso o que conlleva é que aí há uns altos gastos de transacción se chama, ou seja, eu como administrador me quedo com uma parte do dinheiro, seja como ganança ou seja como gasto de administración e depois também temos essa mesma função na prestação dos serviços porque ele também que empresta os serviços também tem um gasto de administración e ademais frecuentemente também se quedam com uma ganância. E então o papel do governo seria nada mais ver que não abusa o que são os administradores e os prestadores e isso em condiciones onde há muitas dificuldades de regulação precisamente por a complexidade dos processos e por o poder frequentemente político muito grande dessas instâncias. E digo isso porque o que temos vivido em vários de os parlamentos não somente na América Latina é que tem lobbies muito importantes esses administradores e esses prestadores para que haja um posicionamento que permite abrir essa forma de fazer eu também quero dizer que entrou como uma das novas modas da nova gerencia pública que consiste no seguinte que é que dizem que como premissa que como os privados são mais eficientes e logran maior calidad tem que darles a eles a possibilidade de administrar fondos e administrar fondos públicos por isso é a nova gerencia pública e que ademais dejan entrar a prestadores privados que se pagam con fondos públicos eu tenho uma experiência de isso que se fez em Suécia e escutou aqui que vão vindo de Dinamarca e têm exatamente o mesmo sistema o que fizeram é que dijeron vamos a pagar todos os serviços com fondos públicos então vamos a pedir que uns administran esses fondos e outros prestan os serviços porque isso vai a incrementar a calidad e eficiência acaba de salir um estudo muito importante feito pela auditoria independente pública em Suécia e o que demuestran é que isso provocado em um sistema de saúde que era de acceso completo ha provocado que os prestadores se estão juntando em partes de as cidades onde vive a población de maiores ingresos e estão despoblando os serviços en as zonas rurales e em os barrios e colonias pobres então eu nada mais quero chamar a atenção sobre esse problema porque nadie pode comprobar as duas coisas que se diz que essa separação de funções logra que se ahorram recursos ou seja que resulta mais barato e que haja maior calidad isso em nenhuma parte do mundo se pode comprobar ou seja é uma premisa não comprovada de que a competência e a administração privada ahorra recursos e incrementa a calidad e eu le reto a qualquer pessoa que sostén essa tesis que me demuestre porque incluso o Banco Mundial fez um grande estudo onde comparavam os países onde se haviam introducido os seguros de saúde o asseguramento em saúde para melhorar os sistemas e sua conclusão é que não se pode comprobar que isso melhorou as condições de saúde e fazem uma explicação para mim um pouco contradictorio porque dizem total e finalmente isso não era a intenção o seguro de saúde é um sistema de financiamento e eu pergunto para que queremos financiar serviços de saúde se não melhoram as condições de saúde e n esses termos vamos bajando os administradores de fondos e financiadores ou compradores de serviços como eu digo nos sistemas únicos são públicos e também como adelanté nos seguros de saúde são públicos e privados em competência ou seja o que se busca é estabelecer o que são os mercados internos quando falamos de mercados internos é quando as distintas entidades públicas compiten entre eles ou eventualmente abrir os mercados externos e isso tem as consequências que eu já señalé e vamos a volver sobre isso mais adelante que passa com a cobertura e o acesso em um e outro sistema em os SUS por definição são têm cobertura poblacional universal ou seja está em seu próprio carácter de que quando dizemos que temos um sistema único e público de saúde que e é obrigação do Estado de garantizar o acesso aos serviços pois é uma das definições dos sistemas únicos e públicos de saúde não sei se me podiam traer água por favor porque no me quando estamos falando de América Latina e quando se fala do aseguramento universal de saúde o CUS a universalidade se refiere a cobertura poblacional de um seguro e isso também é importante tenerlo claro porque de repente dicen em México o 50% de población não tinha cobertura isso não é assim não tinha cobertura de um seguro mas do do o do 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 de saúde então se está comprando e então quando dizem hoje o 40% de população que não tem segurança social tem cobertura tem cobertura de um seguro mas esse seguro não garantiza como vamos a ver mais do que estava garantizado em por o Ministério de Salud a esta población e ademais habría que dizer que nos países en América Latina que han optado por el aseguramento en salud ninguno de los países lo ha logrado ni siquiera Chile donde ese sistema se implantou al inicio de los 80 eles todavía tienen uma población que carece do seguro de población não é muito grande mas é do orden de 5% e em Colombia que já tem 20 anos tem uma población mais ou menos importante como o 10% que não tem um seguro de saúde e em México onde esse sistema começou com o seguro popular em 2004 até a fecha há aproximadamente 20% de población que não tem nenhum seguro e cuidado com os datos porque quando uno lo mede com os datos administrativos se diz que praticamente há cobertura universal mas quando uno mira o que são as encostas resulta que o 25% de población responde que não tem nenhum seguro e então se diz para que lhe sirva a población ter um seguro se não sabe que o tem então estamos falando primeiro de cobertura de um seguro que não é o mesmo de ter cobertura de os serviços em os como vocês podem ver aí há em princípio acesso a todos os serviços existentes ou seja não há um obstáculo para acceder que depois vamos ver que isso não garantiza o acesso por o contrário em os seguros de saúde que está promovendo como o asseguramento universal de saúde aí temos paquetes explícitos de servicios que se estabelecen en función do cálculo de costo benefício e isso por exemplo no caso do seguro popular mexicano quer dizer que está excluído prácticamente todas as enfermidades de alto costo está excluído para los que tienen más de 60 años el infarto al corazón está excluído con tres excepciones todos los cánceres los que están incluidos es el cáncer cérvico y trino lo que es el cáncer de mama y el que para que haya equidad de género el testículo verdad y las primeras causas de muerte muchos de ellos no están incluidos en ese paquete explícito de servicios y eso significa también que suele haber que suele haber una estratificación en función del pago que hacen los asegurados y eso a su vez lleva a lo que son las contratación de los seguros complementarios o sea si tenemos un paquete pequeño de cobertura de servicios lo que hace la gente es que contratan un seguro para tener cobertura del resto de los servicios que no están en ese paquete explícito de salud de tal manera que eso significa que hay un costo extra para la persona y las familias para ampliar su cobertura de servicios de salud y vamos a lo que a mi modo de ver es lo que se debería de discutir que es el acceso oportuno a los servicios insumos y los medicamentos requeridos porque tener un seguro que no me cubre lo que yo necesito eso me impide acceder a los servicios a menos de que tengo la capacidad para pagarlos directamente en los sistemas únicos de salud en principio si hay acceso oportuno a los servicios a los insumos y a los medicamentos sin embargo y debemos ser muy claros en eso existen obstáculos geográficos que es lo que se habló aquí en la introducción hay también en muchas ocasiones obstáculos burocráticos porque desafortunadamente todavía en nuestros sistemas públicos resulta que hay no ha habido una adecuada revitalización con una buena atención al público y entonces hay una serie de obstáculos burocráticos que vayanse para acá y luego vengan por aquí etcétera y además desde luego puede haber obstáculos culturales en el sentido que los servicios que se ofrecen no concuerdan con lo que es la cultura de salud o la falta de cultura de salud como se quiere decir de las de las poblaciones y esos desde luego son necesarios de remover esos obstáculos y eso es un gran una gran tarjeta de reconstrucción e innovación de las instituciones públicas en lo que son los seguros de salud ahí el acceso está depende del tipo de paquete de servicios que está autorizado o sea yo solamente accedo a los servicios que están dentro de los paquetes de salud que están definidos eso por ejemplo quiere decir en México que aunque yo tengo el seguro popular tengo 61 años llego con un infarto del corazón ahí van a decir me van a decir fíjese que qué lástima pero su padecimiento no está incluido así es que usted tiene que pagar y si se trata de un distintos tipos de cáncer también va a estar excluidos los tratamientos lo que explica entre otras cosas que el gasto de bolsillo sigue siendo muy importante en esos tipos de sistema también hay otros de los paquetes que tienen por ejemplo en Chile y en Colombia hay un paquete para los pobres hay un paquete para los que pagan más y puede haber un paquete donde tienen prácticamente total cobertura pero prácticamente en todos ellos hay copagos o sea cuando yo llego y digo necesito ese servicio dice si está muy bien pero el copago es de 30% o sea yo tengo que pagar el momento es a los servicios yo tengo que pagar y tengo que pagar para acceder a los insumos y los medicamentos y eso significa que en esos sistemas hay un obstáculo económico o sea hay un obstáculo en términos de que yo tengo que gastar dinero para poder acceder incluso a lo que son los servicios que están autorizados de que se prestan y ahí hacen una serie de cosas muy complejas dicen bueno si perteneces a clasificación uno entonces pagas tanto si perteneces a clasificación cuatro entonces pagas tanto etcétera entonces eso también incrementa muchísimo lo que es el gasto administrativo de esos servicios y desde luego esos sistemas de segura social de seguro de salud no tienen tienen también aparte de los problemas obstáculos económicos tienen obstáculos geográficos burocráticos y culturales entonces yo aquí quería en ese planteamiento de hacer una lo que se llama aquí estudios comparativos de los sistemas de salud yo creo que los sistemas de salud que dan mayores posibilidades de garantizar el derecho a la salud son son los sistemas únicos y públicos de salud financiados fiscalmente y creo que también es muy importante tener presente que la salud la administración de los fondos de salud la prestación de los servicios todo lo que tiene que ver con los insumos y los medicamentos hoy día es un ámbito importante de generación de ganancias y si estamos en la idea de que salud es un derecho que debe de garantizarse hagamos muy bien en no meternos en medio de un ámbito donde las ganancias es lo que se está buscando porque ahí entonces empieza una serie de problemas que son muy importantes entre otras cosas empieza a haber una serie de pujas por quien se va a quedar con el dinero va a ser el asegurador que va negando servicios va a ser el prestador que presta servicios que son de alto costo que permite tener una ganancia y el problema de eso es que quien siempre sale perdiendo es el usuario de los servicios porque esa pelea por la ganancia se da entre el asegurador y el prestador pero en ambos casos quien paga quien pierde el servicio podemos decirlo así es el usuario de los servicios y por último quiero decir que los sistemas que se segmentan en función de administradores de fondos prestadores de servicios necesariamente se centran en la persona y ahí se va perdiendo todo lo que es las acciones de salud pública y de salud colectiva que por definición tiene que estar en la base de los sistemas con una cobertura territorial importante y eso significa que el tema del aseguramiento universal en salud no solamente tiene problemas en el sentido que yo he expuesto sino también tiene y fragmentan y destruyen lo que es lo que es la base para todo la lucha por la salud que es todas las acciones que van dirigidas a la población y a las colectividades a las comunidades pues atención muchas gracias gracias profesora asa cristina laurel sin duda ninguna una contribución importante yo quería que profesora decir que para nosotros no brasil siempre fue esa referencia latinoamericana a partir de la creación de la lames que fue en oro preto en la década de 80 asociación latinoamericana de medicina social esta matriz discursiva do conceito do sistema de saúde brasileiro a partir da vossa contribución da contribución do sérgio arroca da contribución do mario testa da argentina do professor juan césar garcia né ou seja da professora cecilia donangelo né foi um conjunto de pensadores da américa latina que deu ali na década de 80 né a base discursiva né a tese do arroca as suas contribuições foram pensadores da américa latina que deram as bases de sustentação para esse desafio humanitário desafio da humanidade de prover a sociedade de sistemas universais de saúde e esse tema o tempo todo de sistema universal e segurança universal ou seja acesso esse é um tema que a senhora traz com muita pertinência ou seja o desafio de que ainda a cultura de pacotes né básicos não é a garantia de acesso universal eu tive a oportunidade de debater isso no méxico ainda na década de 90 quando a gente estava organizando a rede américa de secretários municipais de saúde e mostrando que isso é um tema presente então muito obrigado pela sua contribuição queria aproveitar aqui agora e convidar a nossa presidenta do conselho nacional de saúde socorro que está numa agitação só nesse momento de pré abertura da conferência nacional de saúde né para estar aqui com a gente e convidar a doutora Leny Santos também que está representando aqui o ministério da saúde socorro já disse que vai ter que dar uma palavrinha rápida e sair né então pronto por favor já passo direto para você depois vou passar para Leonor depois para o nosso José Noronha e a Leny que vai no final estar participando aqui bom então socorro obrigada deputado nossa presidenta oi isso mas depois depois que sair essa mesa nós vamos ter a mesa de financiamento que o Acla está aqui vai participar e quem vai coordenar o deputado Jorge Sola né que deve estar vindo para cá já ok socorro bom dia deputado Dorico bom dia todos os deputados aqui presentes e convidados mas nós já estamos na verdade nos encontrando nessa caminhada toda deputado Dorico né em toda a construção da conferência na verdade eu fiz questão que vai ser no final que vai ser